E para se, para se definir Na parte, todo jogo Elemental Vai! Merda! Caramba! Tem um ataque aqui e não é brincadeira não hein? Esperando ele dar um dash só Me ferrou Tomei Nem dá, nem dá. Só tem você, o Header e o Zenyatta. Ah, nem dá pra mim. Ah! Ferrou pra mim. Tô péssimo. Valeu. E aí Pô, Vingador, avisa! Vingador... É o próximo avisa, cara. Eu tava carregando aqui, tive que ligar um maluco. Tive que ligar um maluco pra poder ultar. Eu só acho que tinha... Dois elementos ali, dois... Duas vítimas. Tem um game lá em cima. Vou ajudar o Ludo. Não, eu tô aqui. Até. Soltar na carga lá. Minha pilha tá ruim Minha pilha tá péssima Meu Deus Ah, eu vou Meu Deus, minha pilha Ah, isso minha pilha ia acabar você, né? Sacanagem Eu tô pronto Precisa na carga Vamos lá E aí 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 Ah, não acredito. Ah, coisa chata. Que gorra tá sozinho, vê que, vê que... Boa, boa. Espero que a Zara eu te venho. Ai, a 300... Nossa. Cuidado, gente. Bora, Zara. A group. Minha lâmina está pronta para ser tributada. Essa labana tá bem. Eles têm que avançar. Eles vão avançar. Ah, nem vai dar tempo. Acabou. A gente destruiu, cara. Com 30 barra 8, fiquei com ouro em abaixo de objetivo, tempo de objetivo, dano causado. Uhul. Qual que foi? Aí eu me engolei um pouco, ninguém viu. Eu vou avançar. E aí Eu vou avançar. E aí E aí Obrigado.